Não faltou pipoca por aqui? Ah, é! Puxou bem demais, hein? Puxou bem demais porque o Brasil empatou na semana passada, na última quinta-feira. 1x1 com a Venezuela. Pipocou? Não achei que o Neymar pipocou. Não, não. O Brasil pipocou? O Brasil? Mas muita coisa, não foi pouco não, gente. Não foi pouco. Só que um torcedor, muito do mal educado, jogou pipoca. Você viu isso, Zé Cacamaro? Jogou uma pipoca. Não só pipoca, a caixinha da pipoca também. É verdade, é verdade. E sabe o que ele fez com essa pipoca? Ai, meu Deus do quê? Ele trouxe aqui pra Band. Ah, foi? É, ele trouxe pro Masterchef. Ah, não. O Neymar apareceu? Quem é você? Fala, Zé Cacamaro. Eu sou o chefe Neymar Jr. Hum, o que você pivarou aí? Trouxe um prato que muitas pessoas amam, mas eu não gosto muito. Hum. Pipoca. Você te preparou? Não. Jogaram em mim, infelizmente. Fiquei muito triste com isso. Isso aqui tá um porcarria. Falta tão pero. Tá murcha com muito milho. Você não estourou? Claro que estourei. Mandei o torcedor que jogou pipoca em mim tomar no c... Yabá. Tem algum prato que você gosta de fazer? Tem sim. Bife a rolê. Gosto muito de bife, mas prefiro o rolê. E sobre o mestre? Gosta de manjar? Claro, ele. Sabe preparar uma comida árabe? Sei. Shake. Que shake? Milk shake. Forra daqui. Você é vergonha do profissão? Joga de caramelo, que eu prefiro a doce. Aliás, se o Neymar tivesse tido essa presença, né? De falar, joga de caramelo, que eu prefiro a doce. Ficaria mais divertido. É verdade. É verdade. Talvez repercutiria até um pouco menos. Cara, é impressionante que eu ganho dinheiro fazendo isso. Eu adoro a minha vida. Vamos falar da seleção brasileira que joga amanhã contra o Uruguai. Assim, gente... Com mudança, né? Com mudança. Neymar, Rodrigo, Vini Jr. e Gabriel Jesus. Agora o Neymar nem eu tô sabendo dessa. O que que é? O Neymar vai ser banco? Banco? Duvido. Eu sei que ele vai mexer na posição do centroavante, né? Ele vai colocar o Gabriel Jesus, vai fazer algumas outras alterações, porque ele... Ele vai botar o Neymar no banco. Ele tá com algumas dúvidas? Não, não vai colocar. Inclusive, defendeu o Fernando... O Fernando... Você quer fazer alguma pergunta pro Fernando Diniz? Eu quero. Eu pergunte agora. Fernando Diniz, por favor. Você vai deixar o Neymar no banco? É, você sabe que se eu fizer isso, eu perco meu emprego na mesma hora. Eu acho que sim. É a mesma coisa que o Zeca parar de viajar. É a mesma coisa. Se ele parar de viajar, ele não tem mais emprego. E aí? Mas, ó, Zeca, o Fernando Diniz, ele foi muito criticado. Eu acho até que existe uma precipitação tanto pro bem quanto pro mal em relação ao trabalho do Diniz. Só que muita gente já tá assim, cara, quem pode dirigir o Brasil? Quem poderia ser o novo técnico do Brasil? O Diniz não presta. O que que eu fiz? Eu trouxe algumas sugestões. Possibilidades. Possibilidades. Ai, que medo. De pessoas que podem sim dirigir o Brasil. Vamos, minha gente. Vamos definir esse jogo logo no primeiro turno. Eu já falei pra vocês que se o Brasil empatar esse jogo, o país mergulhará numa profunda crise de futebolibilidade. Nunca antes da história desse país, eu vi um jogo tão chato. Ninguém faz gol, ninguém faz falta, ninguém faz o L. Vamos lá, pessoal. Temos que evitar a venezuelização dessa partida. E até o nome do adversário é esquerdista, Venezuela. O empate é o resultado maravilhoso. Ganha o Brasil, ganha o povo sofrido da Venezuela. Nem mais, meu filho. Faça o que você sabe fazer de melhor. E se esse juizinho proto-fascista salafrado disser que você tá impedido, só negue. É só negar, só negar, só negar, porque isso vai dar bilhão. Ganhar a floresta? Os povos originários da Amazônia. Alô, Janja. Desse jeito eu vou perder a bosta que eu fiz com o companheiro Matur. Eu apostei que se a Venezuela ganhasse, o status de Roraima seria dele. E se o Brasil ganhasse, eu ganharia um gradado de cerveja, bico seco. Ganha a agricultura florestal sustentável. Eu sei, eu tô na vantagem, é claro. Porque eu sei como guardar uma cervejinha na geladeira e uma picanha. Mas eu não sei como que ele vai guardar um estado inteiro lá na Venezuela. E o trabalhador brasileiro que tenta todo final de semana jogar o seu futebol vai ter que jogar com uma bolinha de leite. Eu já combinei com meus amigos do judiciário a sentença do jogo. Mais 12% da dívida de rolamento que o Brasil tem com o FMI, dividido pelo PIB do Ceará, onde eu fui governador. Ganha os seringueiros. Essa seleção mequetrefe foi vendida por 300 bilhões de reais, sendo que ela vale 8 trilhões de reais. Todos ganham. Só eu que não ganho nunca. Calma, Marina. Calma que o seu momento vai chegar. Assim como chegou o momento da Dora Nunes. Porque eu adoro meus populares. Tudo bem, Dorinha? Como é que você tá? Boa noite. Eu estou bem. O meu nome é Dora Nunes. Coisa maravilhosa. Com esse cabelo aqui do Thanos, adorei. Olha só, olha só, Dora. Quem você acha que poderia ser, de fato, o treinador da seleção brasileira, se o Fernando Diniz não ficar? Nada mais, nada menos do que Roberta Miranda. Concordo muito. Roberta Miranda pode muito bem ser o novo técnico da seleção. Quer cantar uma musiquinha dela? A música nova, Dora? Eu amo muito, mas não vou estragar a música da menina, não, gente. Gente, com a Dorinha que eu fico por aqui, viu, Zé Caglenda? Semana que vem tem mais de costas pro jogo. Beijo, Magno.